A Ibotair Goiás firmou uma parceria com a AOVG para doar a safra de pequi deste ano. O acordo foi firmado nesta semana. A iniciativa visa contribuir com a alimentação de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição. No ano passado, a produção bateu recorde. Foram colhidas mais de 10 toneladas de pequi. Desse total, 7,5 foram destinados para a AOVG. Os frutos doados foram cultivados na Estação Experimental Nativas do Cerrado, da sede da Ematera, em Goiânia. Neste local, estão plantados cerca de mil pés de pequi. O Instituto possui o maior banco de germoplasma de pequi do mundo, onde reúne diferentes variedades encontradas na natureza em diversas cidades-estados, por meio de clonagem e enxertia. As plantas que fazem parte do banco estão distribuídas nas unidades de pesquisa da agência em Goiânia, Anápolis, Porangatu e Araçu.